Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vim aqui conversar um assunto um pouco chato, mas eu acho que é necessário. Essa casa que eu tô morando hoje, eu morei com o Whindersson desde janeiro nela. E essa casa é alugada, essa casa não é comprada. A gente alugou ela juntos em janeiro pra gente morar juntos. E a gente morou aqui até o fim do nosso relacionamento. Quando a gente terminou, o Whindersson nunca gostou muito dessa casa. E quando a gente terminou, eu falei pra ele, já que ele já queria se mudar, que ele deixasse eu ficar aqui nessa casa até acabar o contrato, pra ele não precisar alugar um outro lugar pra mim ficar. E pra mim não precisar alugar um outro lugar, já que essa casa tem contrato até janeiro. E a gente combinou assim, numa boa, super amigavelmente. Ele topou na hora, ele procurou outro lugar pra ele ficar. E ele deixou essa casa comigo, porque eu tinha contrato. E ele não gostava de morar aqui. E eu tô aqui sozinha, eu e meu assessor e a minha funcionária. Às vezes a minha mãe vem pra cá pra não me deixar sozinha. E o Whindersson é uma pessoa incrível, ele é um cara admirável, assim. Ele é uma pessoa muito boa. Mas ele não tem me ajudado, né, nessa questão de me ajudar a ser influenciadora. Muito pelo contrário, eu tô fazendo tudo sozinha, com a cara e com a coragem. Eu tô me esforçando, eu tô dando o meu melhor. Mas não tem equipe dele aqui me ajudando. Isso não é verdade, essa informação não procede. O que não quer dizer nada, né. O que não quer dizer que ele seja uma má pessoa por isso. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa incrível. Eu admiro muito ele. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele é pai do meu filho, ele vai ser pra sempre pai do João. E é isso, gente. Eu só queria esclarecer pra vocês, pra mais uma vez, a mentira não ser predominante ao redor da minha vida, de como as pessoas me conhecem, sabe. Porque já foi divulgado tanta mentira sobre mim, que eu acho que de uma vez por todas eu cansei, sabe. Por isso que eu resolvi me expor, assim, e falar sobre isso. Espero que entendam. Muito obrigada. Um beijo. Uau.